Olá amigos, acompanhante aqui do meu canal, vou mostrar pra vocês aqui que, infelizmente, só esse aqui que pegou, vocês veem o brotinho tá aí, entendeu? Só esse aí que pegou, esse daqui, tá com o cara que pegou também, mas tá meio feio, não sei não, pra mim já tô dando ele como morto, mas, esse daqui ó, esse aqui secou mesmo, literalmente. Até abri aqui pra ver que, se a sucede aqui, que ele não, deu as caras com pegada, eu não sou muito prático nesse trem, era uma experiência que eu vi no Youtube, né, que os caras tão fazendo, também comecei a fazer também. E a curiosidade, de aprender, é grande, e a gente tem que, aprender com quem sabe, né não, os caras sabem, mas também vão saber também. É isso, só que aqui deu, deu errado, então, vou ver aqui o que que tá sucedendo, ah, rapaz, eu também tô sabendo o que aconteceu. É aqui, eu acho que o erro foi por causa que eu usei essa fita adesiva, ela não, não é própria pra esse aqui não, viu? Essa isolante aqui, ela é química, já morreu, viu? Deu feio, não deu certo, né? A fita isolante, essa fita não é aprovada pelo Inmetro, pra fazer esse tipo de coisa. Então, ele levou a morte da, da, levou a morte da, da, levou a morte da certinha. Tem que ser prático, né? Eu fui pôr a fita isolante, pensei que dava certo aí, ó, infelizmente morreu. Morreu, ficou com a cicatriz, danificou meu pé de, de manga, coitado, infelizmente. Quem não gostou de ver esse regaço aqui, foi eu, né? Péssimo de manga aqui. Espero que vai estará logo aí. Isso aqui eu vou esperar, mano, e é porque isso aqui vai ter que funcionar também, né? Tá com o cara que ele não morreu, não, que ele tá verdinho ainda, o coisinho aqui, vai soltar um brotinho pra ali, vou esperar pra ali. Se bem que tá demorando pra caramba pra ser broto ali. Mas já lento mesmo, dê com vocês aqui, isso aqui não cresceu quase nada ainda. Guardar pra ver. Eu vou arrancar ali agora, não, que tu come de arrancar, ele se sentindo, então deixa quieto.